Lotei outra visão? Não, não, espera! Não, não Ah, barbaridade Daniel, meu irmão Olha, cara, a cara do... é muito perfeito É igual, é perfeito Perfeito Até a expressão que ele faz Só que o cara não faz uma besteira Que as coisas ali Olha, Daniel, que eu chutei que a bola passou pertíssimo, cara Ah, bem perto Se tu tivesse escutando pela gaúcha, sim E a gente tirou o tchimpa da trave Na gaúcha ele era meio um pouco Ah, tá fazendo agora, pelo menos Perdi Intrude Inclusive eu não lembro agora Eu sei que ele está no meu quarto É o que você... Não precisa Ah, depois da gente vai desesperar ninguém Só pra tirar o calor Claro Dá-lhe, Harry O objetivo da dupla O objetivo da dupla Era passar de quadrado em quadrado Até aqui e voltar O outro objetivo da dupla Era andar pelos corredores E pegar os... os caras que estão dentro do quadrado Três, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta Cinco e... Onde você deixasse? Onde você ganhou? Eu acho que eu quebrei a câmera Que bom E eu vou contar Que ótimo Que raiva Que raiva Que raiva Tá, agora pode soar Ah não Vai ser tu? Quem vai ser? Eu 1, 2, 3, 0 1, 2, 3, 0 Eu me enchia o pé de terra né? Ah, eu não acho que isso tem que entrar Não pode ser em qualquer parte da parede Tem que ser aqui Mas é aqui Não, mas ele contou aqui, bateu lá Aí assim é fácil, tu encosta em qualquer lado da parede Tem que combinar aqui ó Tem certeza que é o primeiro Tem certeza que é o primeiro Tem certeza que é o primeiro? Tá, foi eu e a Mari Eu baixei a cabeça A Mari ficou parada e ele ficou tentando não olhar pra nós Não sei se a muca... Tem que procurar? Vem Gritinho, vem Gritinho Vem, vem, vem Um, dois vezes Gritinho Peppa, já tirei a vela Ele bateu alguém ou não? A Mari é a única Tá, e tem salvadores? E o Dani Quem foi? Tu? Não, foi a Mari Eu Quem ele bateu? A Mari e o Dani Onde ele fala? Ah, tá na escola Não, não Eu tenho um fator de energia Eu vou te esconder Eu faço uma fator de energia Pela pilha e filha do sábado Ô meu garotinho, ele viria muito bem O Lili de esforço é um pedido Ai, nunca vou brincar O Lili pegou e o Samu fede O Samuca, sabe o que foi o pior? O pior é que o Ricardo chegou na minha frente assim Parou, olhou pro Miller Olha o Samuca, olha aqui O Miller aqui assim, eu atraso pra ele aqui O Ricardo parou, olhou, olhou, virou Não, ele só correu, porque tu demora pra te levantar Senão ele tinha, tu tinha conseguido Não, eu me atrapalhei ali 45, 46, 47, 48, 49 e 50 Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Uma remoada, né? Ai, vai ter que matar a modelo ali Ai, vai ter que matar a modelo ali Ai, vai ter que matar a modelo ali Eu vou tentar subir aqui uma tela desgraçada Ai, ai, ai Eu devo ir limpar, não vou conseguir descer nunca Pera aí que eu achei Ai, ai Como é que você disse que não? Nossa Meeeeee Calma O, ali que você vai abrir um buraco na parede A gente vai abrir uma parede Eu queria abrir a minha parede Tá armado? 45, 46, 47, 48, 49 e fui Aqui tem uma! Não deixou escrito! Ah, merda! Vai, eu não ia me ver, não ia! Merda, tinha que vir odiando! Ah, mas tinha cadeira que eu não ia conseguir passar! Sobrou eu! 2, 3, Mari! 2, 3, Mari! Não, não, não! Ai, meu, eu vou tentando chegar por baixo da roda, só que ele deu a volta e não veio! 2, 2, 3, Christian! 1, 2, 3, tá louca! Ah, não! Só eu! Onde é que você tava? Eu vi o Rafa antes, vocês não viram o que eu falei da capa de invisibilidade! Quarenta e oito! Quarenta e nove! Quarenta e nove! Cinquenta! 1, 2, 3, Daniel! Tinha que ser o Patrino, né? Tinha que ser o Patrino, né? Que ser o Patrino, né? A gente passou, e pá, a Cris passou, né? Eu peguei o cuelho, era gelo. A vida não, o chão, eu não vou lá abrir ainda. Vai lá, até tem mesmo. Tirar só o solo da cara, né, que tá muito claro. Um, dois, três, essa pessoa aí, Samuka! Ah, eu perguntei essa pessoa, Samuka! Um, dois, três, essa pessoa aí, que é o Samuka, eu sabia quem é. Ela conseguiu vir. Estranho de caminho, você viu? Ah, me perguntei, viu? Eu não, eu não vi quem era. Um, dois, três, passando ali. Foi junto! Foi junto! Ah, eu estou caindo de camisa! Ela conseguiu, né? Não, ela olhou essa pessoa aqui, Samuka! Não, eu não tô lá, mano. Não. Bom, faltam o Christian, a Loli e o Rafael, né? Isso. E a Mari. E a Mari. Não, a Mari ainda. Eu tô, rápido. Eu também tô deixado ali um pouco mais. Tô rindo. Tô rindo. Presta, gente. Ô, NatVision tá ligado. Eu vou te ajudar. Tá. Não tá ligado o NatVision. Olha o Christian com meu casaco, gente. Ui. Filma o Christian. Vai, vai. Cuidado. Ô, não, tá ligado o NatVision, Rafa? Deixa eu filmar de perto. Não, tá ligado, sim. Eu falei antes da capa da invisibilidade, ninguém me deu bola. Oi, eu passei do lado. Não, deixa assim. Vai fechar no futuro, né? O Christian, tá ligado assim. Ai. Não vai fechar no meu peito. Ô, louco. Ainda mais a costela. Ainda mais a costela fraturada. Ainda mais a linda. Eu tô de vestidinho agora. De novo? Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Dez. 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 Ai que cagaço, Rafael. Rafa quase me mata do coração agora. Eu não vi. O Rafael está usando, alguém está usando a capa da invisibilidade. Não. Então eu entrei ali pra guardar a cadeira e daqui a pouco eu to saindo da porta e meio que encorra assim Muito engraçado, ela passando assim, e eu olhando os pés dela passar assim, e ele trocar ali Ah, que coisa, sério Mas não tico, Mish Vamos bater no chale Aqui ó Aqui? A Cris bateu na chanela O Cris era muito ruim porque eu tinha que dar a volta Pegou meu cachaco? A gente tava todo tempo pra lá, amor Eu tô tropecendo mais pra todo mundo Você quer brincar? Quer sim Ah, já vai brincar, pra tu fechar Ai não, não quero Vai então, brinca, deixa a Pri ir gravar É? Ah, não vai mais dentro dos cá Ah, mas tira esse troço ali, piscando É? 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 Quem falta? Piscando assim não vai rolar Falta o André e a Loli Ô, passou, ó o respeito A gente foi feia, ó É a Mari Ô, Mari e duas Ô, Rafa, desliga aí Pés de ligar Pés de ligar Pés de ligar Pés de ligar se quiser Uh! Ui, que calor Não, eu não vou brincar pra provocar ele Olha que amor O ferro é de nasal, oi Não, não, não É, não, não É, não, não Vem, vem, vem Vem, vem Ô, olha, você, parem A cama tá vendo assim, ó Vem, vem Ô, tá envergando Ô, tá envergando Ô, tá envergando Vou botar no YouTube, sai fora Para com isso É, tá Para com isso Ô, gatinho Ah, tá, tá Parem que você vai levar depoisinho, Mari Ô, a cama tá envergando? Mas é o que eu tô dizendo? Não, tá Tentam? Tipo espelho, ó Banho envergou Tá chupo espelho de ligar, né Tô vendo que eu vou aguardar Ô, onde, Ricardo, ajuda a soprar ali Ajuda a soprar Ué, eu não me aguarde Eu não me aguarde Eu tô amando aí Espera De noite ele vai subir aí Vai envergou ali, ó É, eu tô amando Ué, eu trabalhei aqui Vamos relevar aqui Vai no reino Hum Outra louva com pé na pinha Tá com tempo? Amarei 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 lavando o pé na pia 4 horas da manhã Samuca pisoteando o colchão dele porque ficou com medo de dormir de colchinha com o Dani Samuca não quis dormir de colchinha Eu tô aqui carente e o Samuca não quer vir aqui dormir comigo eu tô com medo Amarei não tem como Samuca falou que o dele era espaçoso Eu disse não, mas pode deixar já que o teu bebê é espaçoso Amarei que lavou os pés na pia que dá pra escovar os dentes depois Todo mundo lavou os pés na pia Eu quero ver quando o rabo for lavar o pé dele na pia Amarei se subisse dentro da pia caiu pelo rabo Todo mundo lavou o pé na pia Sim, todo mundo lavou Não pega minha toalha laranja que tá aí Vocês são tão burros É só botar o pé dentro da privada e puxar esse carro A pia da laranja é minha O Dani Faz um burro Faz um burro Foi a primeira que você é a Faz um burro Faz um burro Faz um burro Faz um pouquinho com a outra né Parabéns pelo... Um burro Sobrado Parabéns pra... Patata querida Muitas felicidades Nós não pedimosnova questions Não pedimos A maioria chegou Que um bom deus e anjo Vamo sempre a de courts Vai, chega lá! Vai, chega lá! Vem, vem, vem! Vai, não tem a tua roupa! Vem, vem! Vai, mata, mata! Vai, não tem a tua roupa! Não, não tem a tua roupa! Para, para! Vai, vai, vai!